Aí Guilherme, manda aí, manda aí Dessa estrada da vida Por tudo eu já passei Falsos amores, ciúme e castigo Mas dos dissabores me recuperei De bar em bar eu sempre vivi E de mudar não tem a intenção Falo agora para quem quiser ouvir Malandro, eu não mudo, não Há quem acredite que um sujeito como eu Possa mudar o seu jeito de ser Não venha, não tente falar mal do meu samba Pois é só no samba que eu me sinto bem Desde o dia em que nasci O meu destino já estava traçado Levar esse canto através do meu brado Entregar ao amor esse peito fartado Tendo isso dito eu canto assim Compadre me aceite do jeito que sou Ao samba dou vida, libertando a sua dor E transmito o meu valor Mas a quem acredite que um sujeito como eu Possa mudar o seu jeito de ser Não venha, não venha, não tente Falar mal do meu samba Pois é só no samba que eu me sinto bem De bar em bar eu sempre vivi E de mudar não tem a intenção Falo agora para quem quiser ouvir Malandro, eu não mudo, não 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 Malandro, eu não mudo, não